Seja bem-vindo você internauta que acompanha aqui no cbn.com.br as informações esportivas. Hora de falar de Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Nos estúdios aqui da CBN, Mário Marra, tudo bem Mário? Bem-vindo. Tudo bem Marcelo, prazer. Pois é Mário Marra, a gente vai falar de Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, Corinthians e Nacional em São Paulo. Em Santos tem Santos Internacional, outro grande jogo, além da primeira partida do São Paulo pela Copa do Brasil. Acho que o grande jogo e o jogo mais esperado desta quarta-feira, sem dúvida, é o duelo Santos Internacional. Pelo que esses dois times fizeram na última temporada e nas últimas temporadas, não Mário? É verdade Marcelo, se a gente for parar pra pensar no cenário nacional, é o principal jogo do ano. O ano vai começar com Santos e Internacional, porque são dois times de grandeza, são dois times importantes, são dois times que são candidatos ao título. E o interessante é que o ano começa também na América do Sul. Começa pro Boca, contra também o Fluminense, o jogo na Bomboneira. São dois jogos, que a gente pode dizer, fazem a abertura do ano do futebol na América do Sul. Pois é, vendo a classificação do Santos, o Santos perdeu na primeira rodada, o Santos foi derrotado, jogando fora de casa na Bolívia. E esse jogo se torna ainda mais importante, né Mário Marra? Porque o empate contra o Internacional, ele até poderia ser considerado um resultado, e ele é um resultado normal. Acontece que o Santos perdeu na primeira rodada e a equipe boliviana do The Strongest já fez duas vitórias. E isso vai fazer uma diferença enorme no final desta fase de grupos da Libertadores pro Santos, né Mário? Qualquer que seja a análise, se a análise for fator mando de casa, mando de campo, né, jogar em casa, e se a análise for técnica também, o Santos tem que vencer. Porque o The Strongest complicou muito a vida do Santos, e pode ter complicado muito a vida do Inter também. Porque o Inter fez o dele, jogou em casa e venceu. Ah, não foi goleada, não importa, venceu. O The Strongest jogou duas vezes em casa e conseguiu seis pontos. Se ele mantiver a pegada, o ritmo, ele vai jogar mais uma em casa e é contra o Inter. Ele pode chegar a nove pontos. Conquistando um pontinho fora, no Peru, contra o Juan Aurich, ele chegaria a dez pontos e ele elimina um brasileiro. Então é muito importante, especialmente pra Santos e pra Inter, os dois times têm que pontuar, têm que fazer 100% de aproveitamento em casa, e em uma saída, ou até em duas, os dois times têm que conseguir pontos. É muito difícil a situação do grupo, especialmente porque apareceu esse boliviano resolvendo fazer 100% de aproveitamento e tendo a vantagem de ter a altitude a seu favor nos jogos da Bolívia. Pois é, venceu os dois jogos e os dois jogos pelo mesmo placar, 2x1, venceu, virando o placar pra cima do Santos, e venceu na sequência o Aurich, jogando também no seu estádio, o estádio Hernando Siles, em La Paz. Eu fui a La Paz, acompanhei esse jogo do Santos, e o Santos que jogou contra o time da Bolívia, contra o The Strongest, é outro o Santos. Aquele Santos perdeu seis, sete chances de gol, Mário Marra, chances assim, que o Santos acho que não perderia novamente. O Santos teve a grande partida dele esse ano contra o Corinthians, neste fim de semana, na vitória do Clássico, em que pese o Corinthians ter usado um time não completo, um time misto, e esse jogo do Inter, você acha que é mais difícil pro time do Santos do que o jogo do Corinthians foi pra equipe Santista? Tô tirando aqui o Clássico contra o Palmeiras, que o time tava em formação e até não conseguiu vencer, o Palmeiras fez uma grande partida na oportunidade e venceu o time do Santos jogando lá em Presidente Prudente. Foi a volta dos jogadores que disputaram o Mundial lá contra o Barcelona. É um jogo mais difícil. O jogo do Inter é mais difícil. E aí não entra uma análise se o Inter é melhor que o Corinthians, se o Corinthians não tem nada a ver. É competição diferente e a estratégia da competição também totalmente diferente. Tem algumas coisas envolvidas. É o Dagoberto voltando a jogar com o Muricy, vendo o Muricy do outro lado. É o Neymar voltando a jogar contra o Dorival. São duas equipes que são candidatas ao título. São estilos diferentes. E até o Inter treinou essa semana com o Elton fazendo um primeiro volante, com o Bolat, sem o Tinga, com o Guinhaçu, encostando o Oscar. A formação não deve ser a formação titular, a formação titular deve ter o Tinga. A formação é parecida com a forma que joga o Santos também. O Santos não é mais aquele time que deixa jogar. Quem tá na memória apenas daquele jogo do Barcelona no final do ano, tem que atualizar, tem que buscar novos conceitos. Porque o Santos, hoje em dia, é o líder em desarmes no Campeonato Paulista. É um time que marca firme com um volante. O Henrique muito centralizado, muito perto da defesa. A Aroca e o Ibsen saem muito e vão até encontrar com o Tinga. Vão até encontrar com a possibilidade da saída do Guinhaçu, talvez até do Bolat. E encontrar também com o D'Alessandro e o Oscar. É muito interessante. Alguém diria que é um jogo de xadrez. E é parecido mesmo. A movimentação tem que ser friamente calculada. Porque se der espaço, o D'Alessandro ganha o jogo, colocando o Damião na cara do gol. Se der espaço, o Ganso ganha o jogo, colocando o Neymar na cara do gol. É muito interessante para mim o principal jogo da rodada, o principal jogo, já falei, do futebol brasileiro. Pois é, Mário. E o Ganso tem jogado muito bem. O Paulo Henrique Ganso tem sido o grande destaque do Santos na temporada. Se a gente fizer uma média dos jogos, a média dos jogos disputados pelo Santos, o Ganso jogou mais do que o Arouca. Jogou mais do que o Ibsen, que faz uma temporada muito boa. É verdade. Jogou mais do que o Neymar. Porque o Neymar, por exemplo, ele perdeu muitos gols em passes do Paulo Henrique Ganso na Bolívia. E o Ganso tem sido muito regular. O que é bom não só para o Santos, mas eu acho que para a seleção brasileira também. Tudo bem, o Mano não colocou o Ganso. Mas é a opinião que deve ser uma opinião que vai ser superada logo, logo. Porque não dá para você deixar um Ganso jogando como ele tem jogado no Santos, fora da seleção brasileira, né, Mário? E é interessante saber como vai ser o comportamento da faixa de marcação do Inter, né? Porque o Ganso vai pegar um estilo de futebol diferente. O Inter é um time que não é que bata mais, mas é um time que diminui mais espaço. Tem as linhas mais juntinhas, mais próximas, mais acertadas, as linhas de marcação. Então o Ganso vai ter que achar o seu espaço para jogar. Ele achou o espaço contra o Corinthians, que é um time que marca muito, né, Mário? Sim, que é um time que não deixa dominar a bola, muitas vezes, né? Não tinha o Paulinho, mas tinha o Ralf, que é volante de seleção brasileira atualmente. Não é tão técnico assim, mas é muito bom quando encurta espaço, quando não deixa o camisa 10, o cerebral, parar para pensar e enxergar o jogo. O Inter tem esse estilo. É um time que toma muito bem a bola e rapidamente encontra o organizador. O Ganso é o principal nome do Santos nos últimos jogos e isso deixa uma senhora pulga atrás da orelha do técnico do Orival Júnior, que é hoje o técnico do Inter. E o Neymar? O Neymar não jogou, não foi o quarto melhor do Santos na última partida. Ganso, Ibsen, Aroca, Henrique, os dois laterais bem e aí vem o Neymar. O Neymar não costuma jogar mais ou menos muitos jogos. Ele pode e deve voltar a jogar muito contra o Inter nessa quarta-feira. E tem um outro detalhe, isso não entra em campo, isso não define nada, mas o Inter nunca conseguiu três pontos, nunca conseguiu vitórias contra o Santos na Vila Belmiro. Pois é, Mário Marra está comigo aqui nos estúdios da Rádio CBN, pela internet no cbn.com.br. A transmissão dos dois jogos nesta quarta-feira, a partir das sete horas, pela internet, no AM, no FM, você pode mandar a mensagem para o twitter.com.br. Na classificação do Corinthians, o Corinthians está no grupo seis, Mário Marra. É diferente porque, primeiro, o Corinthians empatou e não perdeu como o Santos perdeu. Então, é uma vantagem. E, ao mesmo tempo, é uma vantagem o Cruz Azul ter vencido os dois jogos. Porque o Cruz Azul não é a surpresa da chave como o time boliviano é, no caso do Santos. Então, se você tem um time que é favorito ao seu lado, vencendo, isso quer dizer que você está abrindo aí uma diferença dos dois melhores para os dois piores. Facilita na classificação. Eu acho que esse é um ponto positivo, mesmo diante de uma atuação muito, na minha opinião, apenas regular do Corinthians, bem modesta no jogo da Venezuela, Mário Marra. É, no jogo da Venezuela, acho que a gente poderia pontuar algumas situações diferentes, né? O Corinthians com a ansiedade da disputa da Libertadores e com o trauma do ano passado, a pressão disso, uma viagem longa, que não foi fácil sair de São Paulo na segunda-feira. Ia ser domingo à noite, para sair uma segunda-feira. A nossa equipe gastou 36 horas para chegar até a Venezuela. Até a Venezuela. E o desgaste de um clássico, que teve o desgaste do jogo contra o São Paulo. Então, eram muitos fatores. Além deles, o Corinthians não jogou bem. Tomou um gol bobo, tomou um gol sendo atacado de uma forma que normalmente não é atacado, assim, no Campeonato Paulista, nos outros jogos. O Corinthians sempre foi um time mais equilibrado. E agora passou essa página. Fez um gol no finalzinho com o Ralf e agora passou essa página. Eu concordo plenamente com você. O grupo do Corinthians, a gente bate o olho e a gente enxerga dois fortes candidatos. O The Strongest, hoje em dia, não é surpresa se ele se classificar. Ele está escrevendo essa história. Venceu as duas. E jogou as duas em casa e ainda tem mais uma em casa. É uma história que já está ali. Não é nada que surgiu de uma hora para a outra. Ele, no mínimo, vai brigar pela segunda vaga. Sem dúvida alguma. No mínimo. No grupo do Corinthians, ainda não. Tem um time que está escrevendo uma história muito clara. É o Cruz Azul. E na semana que vem, o Corinthians pega o Cruz Azul. Esse encontro tem que ser um encontro para buscar liderança. Para o Corinthians chegar para jogar contra o Cruz Azul, o Cruz Azul com seis, o Corinthians com quatro pontos. Se o Corinthians vencer lá no México, chega a sete pontos. Não pode perder. Porque se perder, o Cruz Azul vai a nove e o Corinthians com quatro. Dando oportunidade ao Tátira, até ao próprio Nacional. Não acredito. Acho que o que incomoda mais aí é o Tátira. E é um jogo contra, na minha visão, o time mais fraco do grupo. Sem dúvida. O Corinthians fazendo quatro pontos, Mário Marra. O Cruz Azul fica com seis pontos. O Corinthians quatro pontos. Tátira com um ponto e o Nacional com, aliás, sem nenhum ponto, pontuação zerada. Ou seja, você já abre aquele buraco que eu falei de três pontos, do Corinthians para o Tátira, do segundo para o terceiro colocado. E aí, o Corinthians não pode perder lá, para o Cruz Azul apenas. O Nacional, o Nacional querido, ele é chamado assim pelos torcedores, até no site, um site interessantíssimo, o site do Nacional. O Nacional, o Nacional, ele vem de uma sequência de três bons anos. O Batalha foi o técnico anterior e ele, em 2011, inclusive, no final de 2011, ele foi eleito o melhor técnico do Paraguai. Ele saiu para entrar o Javier Torrente. O Torrente que trabalhou, que tem no seu currículo pessoal, ter trabalhado com o Marcelo Bielsa. Ou seja, é um ingrediente bem interessante, mas ele não consegue fazer o time jogar como ele pensa. É um time muitas vezes defensivo, é um time que apela muito para aquela questão de garra, de fibra. Só que não consegue encher nunca o estádio. O Nacional se tornou uma piada. Um time folclórico e um time que acaba que esse lado folclórico acaba apagando um pouquinho a campanha dele, Nacional, no ano passado. Foi o campeão. Perdeu na reta final do campeonato um pouco da força, também foi perdendo os jogadores, mas mantém a mesma base de quase dois anos. Rodrigo Teixeira, brasileiro, que jogou no futebol equatoriano, é um ponto importante. E o Ariel Bogado, que foi jogador, inclusive, da seleção do Paraguai. São dois destaques do Nacional querido. Pois é, o Nacional tem pouca torcida, o Libertá tem pouca torcida. Os grandes, Olímpia e Serro, são os times que levam os torcedores aos estádios. O Rubinho, simpático clube que foi comandado pelo Arce, pelo Gamarra na parte diretiva, também não leva gente ao campo, leva muito pouco, um número muito pequeno de torcedores. E, coincidentemente, agora em março, semana passada, os paraguaios comemoraram, desde 1980, foi em 1980, quando 46 mil torcedores estiveram no Defensores Del Chaco, acompanhando a final intercontinental do Olímpia contra o time da Suécia. Quer dizer, eles comemoram e comemoraram esse feito. Que depois veio a se repetir, veio novamente com o título do time do Olímpia contra o São Caetano na Copa Libertadores da América. Não é um time que tem pouca tradição. Não, o Olímpia tem muita tradição. Ficou muito distante do lugar que era dele, o Olímpia. Está voltando agora, né? Está voltando agora. Só para destacar um ponto também que fica como curiosidade, o Olímpia, quando foi campeão da Libertadores, em cima do São Caetano, foi campeão com o Nery Pompido. O goleiro da seleção da Argentina era o técnico do Olímpia naquela oportunidade. E o Pompido volta a Libertadores. Está disputando a Libertadores, agora como técnico do Godoy Cruz. Muito bem. Vamos falar também de Copa do Brasil, Mário Marra? Vamos sim. Eu tenho uma tabela aqui nas minhas mãos, que não é pequena. Não, não é pequena. Eu não vou ler a tabela inteira, até porque a gente ocuparia um belo de um espaço aqui no site da CBN, em termos de tempo, né, Mário Marra? É muito time, Mário Marra. Vou destacar aqui para você e vou te dizer os favoritos que eu anotei. Risquei aqui na tabela e queria saber se você concorda ou não. Lembrando que o São Paulo estreia nesta quarta-feira, joga fora de casa contra o Independente. Joga no Pará, na cidade de Belém. Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio estão de um dos lados da tabela. Estão no lado aqui do lado direito da tabela, vamos chamar assim, lado esquerdo da tabela. E do lado direito... Palmeiras já pega, tem Cruzeiro e Grêmio, os dois maiores campeões? Já se enfrentariam nas oitavas de final. Já se enfrentariam nas oitavas de final. Palmeiras, por exemplo, enfrentaria nas quartas de final, possivelmente, um desses dois times, Cruzeiro ou Grêmio, né? Porque esses dois times vão se enfrentar, se forem conquistando as suas vitórias, já nas oitavas de final. E do outro lado tem São Paulo, que joga nesta quarta-feira, Palmeiras só estreia na outra semana. Atlético Mineiro, Galo, Coritiba e Botafogo. Então, deixei aqui Bahia, tem bons times ainda, Bahia, tem o Vitória, Figueirense, mas os favoritos mesmo são estes. Eu também acho. Faltou algum favorito aí, Mario? Não, eu só estou assim, de olho, por ser uma competição diferente, né, do mata-mata, exatamente do Figueirense. Porque é um time que faz muito gol. Então, e faz muito gol em casa. Então, chega em dois jogos... E hoje é a melhor média, né? A melhor média do Brasil hoje é do Figueirense, acima de três gols. Superou, inclusive, o América Mineiro, né? Que era no início, né? Mas tinha disputado muito poucos jogos, pouquíssimos jogos. Então, se o Figueirense pega num mata-mata e no primeiro jogo faz três gols, ele acaba com a competição. O São Paulo tem chance de ser campeão. O São Paulo, ano passado, ele esbarrou numa partida muito ruim. Muito ruim que fez contra o Havaí. Num jogo em que nada... Acho que nada funcionou para o time do São Paulo, no jogo em Santa Catarina. O jogo da Ida também já não tinha sido uma partida espetacular. Enfim, o São Paulo, ele entra como favorito. Ele entra... A gente pode apontar o São Paulo assim, olha, esse é favorito destacado. Pelo que tem feito no Campeonato Estadual. É um time que vibra mais, pelo menos, Mário Marra. É, é um time que disputa muito mais a bola. O ano passado, o São Paulo era um time menos preocupado com o jogo. Para não falar que era um time apático. É um time que não ganhava dividida. Agora, em 2012, o São Paulo luta mais pelos três pontos, luta mais pela vitória. Mas, ainda assim, não é um time acertado. Alguns pontos. O Leão tem dificuldade, já há alguns anos, para acertar times. E, além disso, o São Paulo está com diversos problemas clínicos. Tem um tanto de jogador no departamento médico. E isso compromete até a avaliação do trabalho do treinador. Porque ele tem uma desculpa que é justificável. É aceitável a desculpa dele. Ele não está conseguindo colocar um time ideal em campo. Sabe o que é interessante da Copa do Brasil, Mário Marra? É que a gente faz essa projeção. Ah, o Palmeiras vai enfrentar, pode enfrentar o Cruzeiro, pode enfrentar o Grêmio. Mas elas nunca se confirmam assim, na totalidade. Sempre tem uma surpresa. Sempre tem um time que chega surpreendendo na fase final. Nas quartas, oitavas de final, semifinais. Então, sempre. A gente nunca teve ali uma semifinal com, raramente, quatro feras, quatro favoritos destacados. Brasiliense, Criciúma, que já foi campeão, juventude, paulista. Santo André, paulista de Jundiaíca. Quinze de Campo Bom. Exatamente. O São Paulo enfrentaria, passando das fases, pode enfrentar nas oitavas de final o Galo. Enfrentaria numa eventual oitavas de final. Nas quartas de final, pode enfrentar a Coritiba ou Botafogo, já projetando aí semifinal. Então, é uma fase que pode, enfim, tem esses times no caminho do São Paulo, na Copa do Brasil. Enfim, é esperar e torcer. E essa competição é uma competição muito simpática, né, Mário Marra? E tem ali o seu valor pela emoção que ela traz também para o torcedor. E a gente pode destacar no adversário de São Paulo, independente do Pará, como um time diferente. Porque ele começou muito mal o campeonato paraense. Ele foi campeão o ano passado, mas começou muito mal. Foi o último lugar entre os oito classificados para a primeira divisão. Então, venceu a última partida do turno. Ficou 25 dias em pré-temporada e agora começou a vencer todas. Ganhou as últimas três partidas. Então, é um adversário em ascensão. Muito bem. Mário Marra, ponto final nesse nosso bate-papo. Boa transmissão nesta quarta-feira. Tem muito futebol aqui na CBN, Mário Marra. Para nós dois, foi um prazer. Quarta-feira, nesta quarta-feira, a partir das sete horas, pela internet, a transmissão do jogo do Santos contra o Internacional. Este jogo será na Vila Belmiro, comigo com o Paulo Massini. Você pode participar já a partir de sete horas da noite em nosso Twitter. O futebol CBN SP. 7h45, a bola rola. A partir das oito horas, no dial, no AM, no FM, na sua cidade, para todo o Brasil, para todo mundo, também pela internet. Na sequência, tem o jogo do Corinthians contra o Nacional. Deva Pascovich, Mário Marra, todo o nosso time de repórteres. E ainda com informações do jogo do São Paulo, que joga nesta quarta-feira também, só que pela Copa do Brasil contra o Independente. Fique ligado. Até mais!